Paz a todos, bem vindos a mais um vídeo do 4Games Show Vocês devem estar estranhando o meu novo visual de barba né Tô testando aí, tinha que fazer a barba aqui Mas é um vídeo bem rapidinho, eu tô gravando pelo aplicativo do Youtube Que sempre fica com um movimento ruim e com uma qualidade ruim a imagem Mas como é um vídeo só pra passar um recado Pra eu dar uma satisfação a vocês, cadê os vídeos, cadê o Marcelo? Eu estou jogando Skyrim direto, porque eu tô fazendo um detonado E tô instalando mods e desinstalando e me ferrando de verde e amarelo com isso Porque quando você instala muitos mods no Skyrim, acaba tendo muitos conflitos entre os mods Então eu tô aprendendo muito com isso e tô estudando bastante isso Porque eu comecei uma série de mods no meu canal 4Games Show E eu não quero fazer uma série somente indicando mod Ó, mod tal é bom, mod tal é legal Porque eu sei que a galera vai tentar instalar e vai ter muito problema com isso Então eu tô indo a fundo nesse assunto Tô me ferrando, tendo muito problema com vários mods instalados e conflitantes e etc Pra eu poder aprender o máximo possível Pra poder passar pra vocês as dicas Então é isso que eu tô fazendo nos últimos dias Sem sacanagem, eu quase não... É... Eu tô mais arrumando meu Skyrim pra série Farmando material Eu tô upando só farmando material E craftando item Porque você upa no Smitting Você upa no Alchemy Você upa no Enchanting É... Porque eu quero fazer umas guias legais pra série Pra cada episódio E... Eu tô gastando mais tempo Craftando item E farmando material no jogo Arrumando problemas conflitantes de mods E testando mods pra série Pra fazer um trabalho o melhor possível pra vocês E eu espero que vocês gostem Tá? Então... É... O canal tá meio parado esses últimos dias Mas... É... Por esse motivo Eu tô preparando da melhor forma possível as dicas E aprendendo o máximo possível Pra poder passar essas dicas Na série Best É... Top Skyrim Mods Do canal For Games Show E eu espero que vocês compreendam aí Tá? É realmente pra poder fazer o melhor trabalho pra vocês Eu vou deixar um vídeo similar no canal For MMO Show E... É isso galera Eu vou ver se amanhã Eu já coloco mais um vídeo de detonado no canal For MMO Show Ou... E no canal For Games Show Um vídeo... A parte 3 Da... Dos mods gráficos Eu tenho que falar mais sobre mods gráficos Eu aprendi muita coisa nesses dias aí Que eu quero passar pra vocês aí Tá bom? Grato aos inscritos que comentam Que estão gostando Que me dão dicas também Que participam Muito grato galera E você também que não comenta Que não participa Que curte Muito grato E você também que... É... É sadomaso Que só vê meu canal sem gostar E não curte meu canal Mas mesmo assim Vem aqui ver Só pra negativar Também grato pela presença Fazer o que? Né? Não gostou pra negativar mesmo Né? Tem gente pra tudo E é isso aí galera Um excelente final de semana Uma excelente sexta-feira Beijo junto a todos E que a força esteja com vocês Valeu